Neste exercício é-nos pedido que calculemos o comprimento de BC. Temos vários triângulos aqui, alguns comprimentos de lados e dois ângulos retos. Talvez possamos estabelecer semelhanças entre alguns dos triângulos. Vejo aqui três triângulos, este, este e este maior. Se estabelecermos semelhanças, talvez consigamos usar as razões entre os lados para calcularmos o comprimento de BC. Se repararmos, temos um ângulo reto aqui, no triângulo BDC temos um ângulo reto e no triângulo ABC temos outro ângulo reto. Se conseguirmos provar que tem um par de ângulos congruentes, provaremos que são semelhantes. E, na verdade, ambos os triângulos, o BDC e ABC, partilham este ângulo. Se partilham este ângulo, significa que tem mais um par de ângulos congruentes. Ambos partilham este ângulo aqui. Vou usar uma cor diferente, só para distinguir dos ângulos retos. Ambos partilham este ângulo. Sabemos que dois triângulos que tenham dois ângulos congruentes são triângulos semelhantes. Sabemos que o triângulo ABC, ABC, fomos do ângulo sem qualquer designação para o ângulo reto amarelo e daí para o ângulo cor-de-laranja. Vou escrever assim. Fomos do ângulo sem qualquer designação para o ângulo cor-de-laranja, desculpem, para o ângulo amarelo, estou a ter dificuldade com as cores, e daí para o ângulo cor-de-laranja. A, B, C. Temos de ter muito cuidado, porque o mesmo vértice pode não ter o mesmo papel em ambos os triângulos. Não nos podemos enganar na semelhança. Do vértice branco para o vértice do ângulo de 90 graus e daí para o vértice cor-de-laranja. Isto é semelhante ao triângulo. Se olharmos para este triângulo menor, qual dos ângulos não é reto nem cor-de-laranja? O vértice B. O vértice B faz parte do ângulo reto se pensarmos no triângulo maior. Mas não tínhamos reparado neste ângulo pequenino. Se começarmos no vértice B, seguimos para o ângulo reto, que é o vértice D, e daí para o vértice C, que é o cor-de-laranja. E provámos que são semelhantes. Agora que sabemos que são semelhantes, podemos tentar calcular as razões entre os lados. Pensemos. Sabemos qual é o comprimento de AC. AC é igual a 8. 6 mais 2. Sabemos que AC, qual é o lado correspondente neste triângulo? Basta olharmos para as letras. AC corresponde a BC. Primeira e terceira. Primeira e terceira. AC corresponde a BC. Isto é interessante, porque já estávamos a envolver BC. E o corresponde a... Se olharmos para BC no triângulo maior, se olharmos para BC no triângulo maior, a que corresponde no triângulo menor? Corresponde a DC. Isto é bom, porque sabemos qual é a medida de AC. E também sabemos qual é a medida de DC. Portanto, podemos calcular BC. Quero fazer mais um passo para vos mostrar o que acabámos de fazer, porque BC tem dois papéis diferentes. Nesta primeira afirmação, dizemos que BC no triângulo menor corresponde a AC no triângulo maior. E na segunda afirmação, BC no triângulo maior corresponde a DC no triângulo menor. Em ambos os casos, aqui temos o triângulo maior e aqui o menor. São os lados correspondentes. É um exercício bem interessante, porque BC desempenha um papel diferente em cada um dos triângulos. Mas agora já temos informação suficiente para calcular BC. Sabemos que AC é igual a 9. Desculpa. Sabemos que AC é igual a 8. AC é igual a 8. 6 mais 2 é 8. E sabemos que DC é igual a 2. São informações que nos são dadas. Agora podemos fazer uma multiplicação cruzada. 8 vezes 2 é 16. E isto é igual a BC vezes BC. É igual a BC ao quadrado. Então, BC é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. BC é igual a 4. E já está. A parte mais difícil deste exercício é perceber que BC desempenha dois papéis diferentes. Só não nos podemos esquecer disso. Para clarificar, vou desenhar os dois triângulos separadamente. O triângulo ABC separado fica assim. Este é o triângulo ABC. Este é o ângulo reto. E este é o ângulo cor de laranja. Sabemos que o comprimento deste lado é 8. E depois de termos resolvido o exercício, ficamos a saber que o comprimento deste lado é 4. Depois, se desenharmos B, D, C, fica assim. B, D, C é assim. Este é o vértice B. Este é o D. E este o C. Assim é mais fácil de visualizar. Este é o ângulo reto. Este é o ângulo cor de laranja. Isto mede 4 e isto 2. Fiz isto assim para que percebam que é preciso fazer uma reflexão neste triângulo e rodá-lo para ficar com uma orientação semelhante. Talvez fique um pouco mais claro assim. Se acharam esta parte confusa, convido-vos a fazer uma reflexão e rodar B, D, C de modo a ficar parecido com ABC. Então, esta razão fará muito mais sentido.